olá jovens aqui quem fala virtual e galera no vídeo de hoje vou fazer um teste de dano entre os dois pets de dano né que são os dois principais usados em vídeo de dano que é o coruja alada e esse aqui ó o rei rei do monstro gordo acho rapaz esses nomes aí traduzido fica meio estranho mas no original não é tanto a pé da letra não beleza bem galera os dois aqui é tão leve ouvinte os dois pets aqui é tão leve ouvinte e com duas estrelas o único diferencial galera basicamente são os talentos nesse aqui tem três talentos né de dano esse aqui só tem um diamante crítico e outro de dano para não falar que eu é 100% ao pé da letra essa comparação antes disso galera vou fazer meio que um comentário aqui do último vídeo que eu fiz sobre pet mano até mostrar para vocês na prática aqui eu meio que eu me confundi aqui ó e aqui ó nas informações do pet esse status aqui ó que aparece vida ataque defesa tal esse aqui são provavelmente status base do pet porque galera porque os equipamentos só tem quatro mil e pouco de mano e aqui já tem só esse equipamento já dá uns 5.300 de mana beleza então esse status aqui ó aqui ó provavelmente são os status base do pet beleza corrigindo informação é do último comparativo lá dos pets só isso aí para não perder o vídeo eu não vou tirar o vídeo também mas vou corrigir a informação para vocês beleza bem galera voltando aqui comparativo dos pets de dano esse pet aqui galera aumenta a força do crítico acho que eu dele durante três rodadas aqui ó após a usabilidade aumento dando crítico do personagem né a porcentagem varia de acordo com o nível dele né do do de acordo com é a atualização dele level 5 né dá bem mais é aumenta esse bônus quanto mais ele upa né vou mostrar que vocês atualização aqui ó o level 2 tá 65 por cento o level 3 72 por cento beleza então quanto mais vocês uparem mas aumenta isso aí já esse pet aqui galera ele aumenta o dano base após a usabilidade o personagem aliado tem seu ataque aumentado em 8.8 por cento por três turnos também né ele também né ao ser atualizado né ele aumenta essa alta porcentagem já tá 8.8 aqui tá 9.6 bem galera de cara eu o que eu falo para vocês é para quem tem build de crítico eu eu acho mais recomendável essa coruja coruja melhor não depende da situação vou mostrar para vocês aqui eu vou fazer um comparativo galera eu tô com essa build aqui essa build aqui que eu tenho um crítico alto e combo alto né bem galera vou fazer o comparativo atacando com cada pet o boss é aqui de né como é o nome desse boss aqui o arcadia né e o boss da guild beleza aí vocês vão ver no final final né do ataque amostra o resumo do dano né total infringido aí vocês vão ver em que situação cada pet é melhor beleza eu vou fazer mais um adendo aqui para o boss aqui de aqui ó arcadia ele não aceita dano é não aceitar é bônus de status como assim não aceita crítico não aceita prisão não aceita é contra-ataque é contra-ataque enfim então para ir contra ele eu vou mudar só o talento aqui beleza como eu vou trocar os pets mudar só o talento aqui botar a talento de ressurreição para ganhar um ataque a mais beleza eu vou fazer esse teste primeiro e vamos lá com a parte que eu tô usando eu vou com a coruja depois vou com o outro só mudar aqui o talento e tá aqui ó e aí vocês vêm até onde eu vou né até que baú eu consigo um pet com outro no final né de todo jeito eu mostro resumo do dano infringido total vocês viram que eu não consegui acertar nenhum crítico beleza 35 vamos me atentar a primeira primeiro dito aqui 35 né beleza beleza é um pet de crítico e e esse boss não aceita crítico porém acho que nesse boss aqui aumenta desse pet aqui aumenta meu dano base galera bom então foi 35 com 1 vamos ver quanto é que vai com esse só troquei o pet eita mano esqueci de trocar o vacilei vacilei eu esqueci de anexar os itens galera e essa aqui não vai valer não mas vê ó sem anexar o item já foi 37 galera eu esqueci vou até mostrar para vocês aqui ó anexar o o coala ele tá com os itens anexados e esse aqui tá sem item anexado e vou anexar agora agora sim anexei e vamos lá de novo mas já deu 37 né vocês viram no final galera eu vou dar um veredito final beleza um opinião final e foi até e foi até mais beleza então 38 né aumentou a quase 39 deixa eu ver é um dois três um dois três foi três milhões e oitocentos papapá né bom então veredito um para fazer o boss o arcádia né entre os dois pets é melhor esse pet aqui por quê porque eu acho que o dele aumenta o dano base beleza e o boss não aceita crítico nem nada bom então aqui ó vou manter os anexo aqui só vou trocar o talento aqui galera eu vou fazer o bar de guia de agora o bar de guia de aceita crítico e tudo mais eu usa essa essa build aqui para como por que galera é eu tenho um combo exato então e crítico exato todo o hit que eu dou eu combo é dois hit ainda dois hit com crítico toda toda de que eu eu uso eu combo e ainda dou crítico né é melhor do que eu usar a ressurreição a ressurreição só bem um e aí e aí e eu disse aqui galera porque todo o hit aqui o que galo fela da mãe mano eu tava fazendo um vídeo de boinho galo vem cantar aqui do lado parceiro voltando aqui galera explicando um pouco da build eu uso aqui ó eu uso esse aqui porque todo o hit que eu dou eu combo 100% e também tô com crítico 100% toda rodada eu ataco duas vezes um ataque extra né ao invés de usar a ressurreição para o box de guia de né porque eu só ganharia um hit extra no final morreria e renasceria para atacar mais uma vez beleza por isso que eu uso essa build aqui até mudei de lugar tava um galo cantando aqui do lado mano eu vou fazer gris vídeo até o galo em vez de cantar enfim vou fazer dois testes lembrando que no final do da rodada é aparece um resumo do dano causado total né aí fica mais fácil fazer comparativo os itens aqui tá anexados já o borde ali de a aceita o está os atributos né o combo crítico tudo mais né só não aceita prisão se eu bem me lembro eu vou fazer primeiro e vamos lá combo crítico eu sabia de pra mim tá ótima para fazer voz já pode guia de pelo menos tá ótima e abriu de que eu mais e encaixei dando eu vou nem pular o combate galera vou mostrar o combate inteiro para vocês verem aí que é toda a rodada combo e crítico certo beleza e esse é o boss level 5 morri vamos lá 88 não é primeiro dígito aqui deixa eu ver foi oito milhões papapá né vamos tá 88 aqui primeiro dígito e trocar o pet e colocar o pet o coala e anexar e os equipamentos né e para não esquecer pronto vamos lá 88 e tá na prática aqui para vocês mano e já dá para ver que a média do hit tá bem maior né tem gente que eu chego a acreditar 500 e vocês vê a diferença na prática galera e depois eu termino de fazer o boss aqui tudo é combo e crítico certo mano 97 então 9 milhões e setecentos papapá então galera resumo aqui para vocês beleza esse pet aqui ó galera para quem tem build de crítico o melhor pet de dano é o coruja beleza porque ele aumenta acho que ele aumenta a força do crítico então se você tem uma build de full crítico ou algum combo com crítico né o melhor para aumentar teu dano é o coruja beleza contra a partida eu tenho uma build de sei lá de prisão desvio mas eu quero aumentar meu dano né seria esse pet aqui beleza porque ele não depende do crítico ele vai aumentar teu dano base beleza e para a boss que não aceitam crítico como é o boss do arcadia né cadê arcadia esse boss arcadia aqui ele não aceita como ele não aceita crítico o pet que aumenta o dano base é melhor esse pet que aumenta o dano base pode também ajudar vocês para alguns boss que tem tipo evento de guild sabe que tem aquele boss final lá para tirar dano dele que ele não aceita crítico até o teste de dano né que vai avaliar o dano da guild é para ver qual que ele se classifica né essas situações que o boss não aceita crítico né esse pet é melhor e para quem quer aumentar o dano do personagem independente é da vida que esteja usando beleza se a vida de crítico o mais indicado a coruja beleza mostrei para vocês na prática aqui não é a comparação 100% exata né porque os dois tem talento diferente diferente esse aqui tem um pouco mais talento o dano esse aqui não tem os três talentos né e não é a mesma qualidade que o outro mas é um teste aqui que eu posso fazer para vocês beleza galera então espero que tenham gostado que tem agregado né para vocês esse conteúdo até a próxima falou